Olá, todo começo de semana a gente faz a perspectiva para as votações, mas na quinta-feira, após a reunião de líderes semanal, o presidente Arthur Lira já adiantou o meu trabalho e resumiu o que vem por aí. Depois eu só detalho. Segunda-feira, na terça-feira, escolha de manhã cedo das comissões, terça-feira de manhã, nove ou dez horas, durante todo o dia, de manhã e à tarde, a discussão da PEC emergencial. No final do dia, depois de um amplo debate, a admissibilidade, como eu tinha dito a senhores, na quarta-feira, a votação dos dois turnos da PEC, quinta-feira, a pauta que ficou pendente dessa semana, a lei do gás. Então, você viu que teremos definição das comissões e eleições dos presidentes desses colegiados, mas o grande assunto no plenário vai ser mesmo a PEC emergencial, aprovada na semana passada pelo Senado. E a ideia é votar os dois turnos no mesmo dia, como os senadores fizeram. A pressa se justifica porque essa PEC é que possibilitará a criação do novo auxílio emergencial, em quatro parcelas de R$ 250,00. Só que essa PEC também traz medidas de contenção de gastos para todos os níveis de governo. Algumas geram muita resistência, como o congelamento de salários de servidores, caso as despesas obrigatórias dos municípios, estados e do governo federal já estiverem acima de 85% das receitas. E em praticamente todo o país, esse limite já foi ultrapassado. Bom, o presidente Arthur Lira ainda mencionou a nova lei do gás, cuja votação é apenas das modificações feitas pelo Senado, e que não são muitas. O governo tem pressa porque aposta que, trocando o modelo atual de exploração e transporte de gás por concessões com leilões, como é hoje, pelo modelo de autorização, muitas empresas vão investir no setor, aumentando a oferta e baixando o preço. E a medida provisória 1006, citada pelo presidente no comecinho da fala, é aquela que aumenta a margem do consignado para aposentados do INSS, de 35% para 40%. Essa parte tem concordância, já que a possibilidade dos aposentados pegarem um pouco mais de empréstimo com o desconto em folha, como é o consignado, pode movimentar a economia. Mas tem um outro ponto que está dificultando. A oposição e parte da base aliada querem suspender os pagamentos desses empréstimos consignados por quatro meses. Mas o governo não concorda. Os dois lados buscam um acordo. Os destaques, portanto, são esses, mas há muito mais coisa acontecendo na Câmara. E por isso eu te convido a acompanhar o nosso portal na internet, também o nosso canal no YouTube, e ainda o aplicativo Câmara ao Vivo, para Android e iOS, onde você vê as matérias da rádio, TV e agência Câmara. Até mais!